Acompanha comigo, pipoca, quentão, pescaria, bandeirinhas e o principal, comidinhas típicas. Já comeu um bolo, já comeu um cachorro quente. É, um cachorro quente também. É uma ótima integração, pra gente descontrair um pouco, ainda mais no final do semestre. Acessário, às vezes, né, dá uma aliviada no fim do semestre. Sim. Aquilo que é tradição não morre. No Arraiá Julino, do Colégio Politécnico, se não dançar, vai pra cadeia. A festa, organizada pelos alunos dos 28 cursos do Colégio Politécnico, abriu as porteiras do Arraiá pra toda a comunidade. É bem interessante, tem pessoas de vários centros, é sempre bom pra interagir e aproveitar o lanchinho. É bem interessante, é legal receber as outras pessoas, também eles conhecerem um pouco daqui do Politécnico, né. Então eu acho bem legal. Tu vai tomar alguma coisa, um quentão, um chocolate quente? Ainda não, ainda não. Garantir. Vamos, vamos. E é claro que como um típico Arraiá, não pode faltar a pescaria, também o chute a gol ou o jogo de truco. Do lado de cá, tem, por exemplo, 15 estandes temáticos organizados pelos próprios alunos. Mas olha, acima de tudo, a festa, hoje aqui no Poli, é o Arraiá da aprendizagem. Eles recebem capacitação em alguns itens, em algumas áreas, como custos, marketing, né, comunicação, e aí eles atuam na festa aprendendo também e ensinando uns aos outros. Segundo a diretora de ensino, além da proposta pedagógica que dá autonomia aos alunos, a integração entre diferentes níveis de ensino é fundamental para a formação. Muito mais do que a sala de aula, a disciplina, aqui é um local e uma hora, um momento de aprendizagem, para todos. Na banca da Rafaela tinha docinhos e carrapinha, típicos do Arraiá. Ela é uma das alunas que recebeu a capacitação. No ano passado, a gente ficou, por exemplo, com as brincadeiras, então a gente não tinha muita noção dessa parte. Então foi bem legal para a gente ter uma noção e também para eventos futuros que a gente possa vir organizar. Com o Tudo Ok, agora é só curtir, porque isso aqui está bom demais.